Ah, já que eu vou sair na terça, eu vou comer, né? People, the people's make de prova. Pra mim, eu como, eu saio com a bairra cheia ainda. Vamos ver, pra onde eu vou comer sal. Acho que eu vou comer primeiro. Tomar um suco. O suco de caju, eu amo. Cadê o ovo? Não veio ovo? Chauxicha e suco de caju. Fica comigo aqui na cozinha, eu vou fazer um rango pra mim. Mas tem frango aí. Não, eu quero comer chauxicha e tomar suco de caju. Chauxicha. E vai. Ai, ai, ai. Em cima e embaixo, puxa e vai. Brasil. Ai, ai, ai. Em cima e embaixo, puxa e vai. Voltou em mim, vai ter que avançar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Em cima e embaixo, puxa e vai. Vamo lá, Brasil! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Eu vou já... Cadê a mão? É... Cadê a mão Juquiri, malandro? Aquarela do Brasil, como quer? Vamo lá, fome, cigarro. Foi ótimo, né? Ai! Chega, não, chega! Chega o caramba, meu! Quando eu sofre o domingo, eu vou lá e vou bater. Não, não... Desculpa a cidade. Peraí, ó. Peraí o c******, meu! Não vou estar em mim, então. Não, então vai lá no quarto deles. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Mas aqui não. Calma, daqui a pouco. Aqui eles saíram. Você vai lá fazer isso. Tina, Tina. Vocês não tem noção com o que eles mexeram. Vocês não tem noção. Não é pra ser ruim, não é pra ser coisa ruim. Então não é pra ser ruim. Vou esperar pro pessoal dormir e daqui a pouco eu vou. Mas Tina, será que você tem que se preocupar, cara? O quê? Que a imagem que você tá passando aqui é o rótulo que as pessoas vão te dar lá f******. Tá nem aí, né? Fala aí. Tô cagando, meu, cagando. Peitando pro Brasil. Menina tá louca, viu? Ai 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 Preciso de algo mais barulhento, mais estridente